Jornal da Manhã 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A galera se agita quando ele dança Do show da brilho todo mundo se encanta Com o Chiquinha a gente dança e a galera canta Chiqui, Chiqui, é ser hegueiro Não precisa usar drogas, deixa disso Chiqui, Chiqui, mas não troca Uma viagem sem volta, deixa disso Chiqui, Chiqui, é ser hegueiro Não precisa usar drogas, deixa disso Chiqui, Chiqui, mas não troca Uma viagem sem volta, deixa disso Eriberto Play, esse sim é moral Banda brilhinho Esse aqui é pra dançar numa perna só, meu irmão, tá ligado? Cristina Santos, a rainha do reggae Eriberto Play, gravações originais Música 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 Chegou o momento em que vou falar do meu amor para todo o Brasil Roberto e banda toca pra você Amor real Vamos curtir e dançar Eriberto Play Gravações originais Música Música Te quero tanto, baby Desde o primeiro dia em que te vi Não sai mais o meu pensamento O amor em mim surgiu Te quero tanto, baby Desde o primeiro dia em que te vi Não sai mais o meu pensamento O amor em mim surgiu Te convidei pra um lugar distante Onde tudo aconteceu O destino está traçado Entre nós o amor nasceu Seu perfume me conquista O desejo é forte demais Quando eu estou de sete choro Tanto sopro, tanto telefone não me satisfaz Quero te dizer te amo E nunca é tarde para amar Quando eu chegar em casa Pode dar muito carinho Muito beijo e muito amor Quando a gente se encontra Tudo se torna real Foi amor à primeira vista Nosso amor Nosso amor, ele é real 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 Vou dizer pra todos que te amo Que te quero e sem você Eu não consigo viver Às vezes eu choro, fico triste Sem você nada na vida me importa mais Viajo no horizonte bem distante Procurando alguém e esse alguém é você Sinto a sua falta e a saudade é demais Sinto a sua falta e a saudade é demais Ó meu amor, vou dizer pra todos Que te amam e nosso amor é real E Humberto Play, o garotinho top de Vila Moura Seu perfume me conquista O desejo é forte demais Quando eu estou de sede Choro tanto, sopro tanto O telefone não me satisfaz Quero te dizer te amo E nunca é tarde para amar Quando eu chegar e canto Eu vou te dar muito carinho Muito beijo e muito amor Quando a gente se encontra Tudo se torna real Foi amor à primeira vista Nosso amor Nosso amor ele é real 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 Nosso amor é leal Nosso amor é real Nosso amor é leal Nosso amor é leal Eleberto Play Gravações originais Nosso amor é leal Nosso amor é leal Deixir Eu me perdi Nosso amor é leal Nosso amor é leal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E não sou louvente, ela vai ser incrível E não sou louvente, ela vai ser incrível So tell me, Davi, why? I like me good some glory Tell me, Davi, why? I like me good você Onde ele abraça Tu breaka em favezão Onde ele abraça Tu vive e falam E men better a livene De loa raiz, man Barilo vem cria Sun cry every night So tell me, Davi, why? Oh, man E liberta o play O garante no top de Vila Moura Fazendo as pedras Recordation Pra você curtir Chega junto Segura a massa do reggae Chega mais uma na sequência Reggae Heriberto Play Gravações originais Roberto Banda ao vivo pra você curtir Oh, meu Deus do reggae Chega junto Segura a massa do reggae Regravações originais De sabão Ai, lembra-me de sabão Que lembra-me de sabão Rincor, que barra, que se bela We're looking pretty young golem Real new time no get to you This life in Dezussu Oh, Xagone, Tuleba, One Xagone, Neva, Mispan Xayma, Pluritza, Brinama Xayma, Pluritza, Bacospan Zimbabro, Webre, Brossam, Brinscap E uma Mary, Zambi, Beyan Que o Babicos da África Segura, galera Robb de banda é demais Segura Chega no reggae Você vai curtir Sonho é de que nós tamo cambiam Reps é quimente o quim E o quimdem Eu sei que o Alateian Fim, Sam, Quim, Cosen, Porém Xim, Cam, Bruxar, Oguail, An Apturulê, Brinim, Bilolê E tuide, Ben Estevam Na cofrIDsa, Oma, Ray E o Ui, Ui, Turem, Amam, Amam De com as mefibris, Ligô E o Iberto, Pai O garotinho top, de Vila Moura E o Iberto, Pai Sami Zay, Sami Zay, Tome Caraguai, Adani Lurk com a Nassírio, sai, doze, que ativou, chega junto, simbola, rega Roberto e banda, fazendo o melhor, do reggae pra você curtir, ao vivo, fazendo as pedras, canto com você, chega junto Heriberto Play, e se sim, é bom Heriberto Play, gravações originais To you my life, to you my life, make it on, make it on, make it on, make it on, make it on To you my life, make it on to you, the forma que make it on my own To you my life and tell myself, oh, love, yeah How you my hope in life, to the world to sing, hey, buddy, I need you time Oh, can I go on this the way, that I want to love, yeah, go, go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segura. Segura. Tchau, tchau. 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 Eu não quero ir, eu não quero ir, please stay away from me So you think, you are an amor And you think, oh boy, you think I'm not an angel, vamos dançar I don't want you boy, I don't want you boy, I don't want you boy Please stay away from me, tell me they're in line now Segura, segura, segura Heriberto Play, e se sim, é moral Olha a pedra, regueiro Chegando Heriberto Play, gravações originais Estação de Mamboa Regueiro Hey girl, don't just me go so long, I know I'll see you Hey girl, don't just me go so long, I'll give you Later begin, my darling, let's start blocking me I know you know, our love will go Promise my love again you, like any one of my love People's love again you, and I give you a From the heart, pop above my lonely rises My love, love and else that I know, hi Maybe, I'll give you a When the risk will never push to go Yeah, yeah, promise my love again you, why can you aw Aí tá certo galera, você balança com o Robert Banda Um show de reggae ao vivo pra você Chegando, chegando, é aí From the world my love you only ask It's what love is just I know I know I gave to you my heart Heriberto Pley, o garotinho top de Vila Moura Amassa o barro Carlinho na guitarra Robert Banda, ao vivo pra você A máquina do sucesso, chega! Eigo, don't judge me because of love I know I see you Eigo, don't judge me because of love I gave you Comigo Later begin, my darling, let's stop rockin' it I know you know, our love will go Promise my love, rockin' you I gave you all love, my love People's love I can't even I gave you all From the world to the world my lonely eyes It's what love is just I know I know I gave you all love, my love, my love I gave you all love, my love I gave you all love, my love People's love I can't even Why gave you all love, my love Amassu barro Carlinho na guitarra A máquina do sucesso, chega! Roberto Banda, ao vivo pra você Eigo, don't judge me because of love, my love I gave you all love, my love, my love Eigo, don't judge me because of love, my love I gave you all love, my love, my love I gave you all love, my love, my love Eigo, don't judge me because of love Eigo, don't judge me because of love, my love I gave you all love, my love I gave you all love, my love People's love, my love I gave you all love, my love Bonito regueiro do balança Do melhor do reggae A máquina do sucesso, chegando, chegando Pra você ao vivo Alô, nossa regueira disciplinada de todo o Brasil Roberto Banda, toca ao vivo Melode disciplina Chega junto Segura regueiro Eigo, don't judge me 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 A inadimidation A inadimidation I hear the batting I hear the crying I hear the crying I hear the batting Oh, yeah I hear the batting I hear the batting I hear the batting I hear the batting That sound I hear the batting And I see the dino I hear the yore I hear the batting And I hear the beat Eigo, don't judge me I hear the bass Eriberto Play, o garotinho top de Vila Moura. Eriberto Play, o garotinho top de Vila. Eriberto Play, o garotinho top de Vila Moura. 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 Eriberto Play, gravações originais. Meia-noite no meu quarto, ele vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Eriberto Play, o garotinho top de Vila Moura. Eriberto Play, o garotinho top de Vila Morrage Eriberto Bley, o garotinho top de Vila Moura Menino veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você, só dá você, só dá você Meia noite no meu quarto, ele dói subir Eu asso passos na escada, eu vejo a porta abrir Você nem não sei de onde, eu sei, veio me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menino veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, ele me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Eriberto Bley, e se sim, é moral Menino veneno, menino veneno Menino veneno Eriberto Bley, gravações originais Eriberto Bley, o garotinho top de Vila Moura 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 Eriberto Bley, o garoto THEM Eriberto Bley, o garoto the grand avez Música So I'll try to think about Don't love me, my song, the fight So I'll go home and go, who goes Take away with you, anymore Take away with you, so I want to lose you Take away with you, anymore Take away with you, anymore Take away with you, so I want to lose you Take away with you, anymore Take away with you, anymore Heriberto Play E this sim, é moral Take away with you, anymore Chama, menino, mais um sucesso O Galeguinho do Piseiro É Cavalgada, é Revoada, pra quem gosta de Piseiro curtindo na saquejada É Cavalgada, é Revoada, se aponta, sai no cavalo e vai pregando a estrada Já peguei o Cura e carreguei JBL Piseiro atualizado, pesquisar na internet Topa o volume, aumenta aí o som e bota aquela mais doída, tá assisto o acordeão Já peguei o cule, carreguei JBL, piseiro atualizado Pesquisar na internet, topa o volume, aumenta aí o som E bota aquela mais doída, tá sem isso do acordeão É cavalgada, é revoada, pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas, é cavalgada, é revoada Essa ponta sai do cavalo e vai pegando a estrada É cavalgada, é revoada, pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada, essa ponta sai do cavalo e vai pegando a estrada Joga na batida do vaqueiro, é o galeguinho do piseiro E vem que a nossa tropa já está formada Já tem vaqueira na cela, tomando cachaça E vem que a nossa tropa já está formada Já tem vaqueira na cela, tomando cachaça É cavalgada, é revoada, pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada, essa ponta sai do cavalo e vai pegando a estrada É cavalgada, é revoada, pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada, essa ponta sai do cavalo e vai pegando a estrada Baleia, C10 e Mega Heats Olha menino, eu quero saber de você, meu bem Da onde vem esse gingado lindo Quando você entra na roda de samba Acaba mexendo com o meu juízo Você me dá, dá água na boca Seu rebalado me convida pra dançar Preciso saciar a minha sede, mãe Pra isso passa só você sambar Sambar Eu polejo no corpo, não é brincadeira Na roda de samba, levando a puleira Ou saculeja Príncipe dos guetos Eita mãe Desce que é bom, só me que é bom Desce que é bom, só me que é bom Desce que é bom, só me que é bom E o movimento é assim, sim, sim E o que é que? E o que é que? E o que é que? E o movimento é assim O molejo do corpo não é brincadeira Na roda de samba, levando a puleira Ô saculeja, ô saculeja, ô saculeja Vê a tua mãe E aí? Olha, menina, eu quero saber de você, meu bem Da onde vem esse gingado lindo Quando você entra na roda de samba Acaba mexendo com o meu juízo Você me dá, dá, dá água na boca Seu remolado me convida pra dançar Preciso saciar a minha sede, mãe Pra isso, mas não só você, samba Samba E o molejo do corpo não é brincadeira Na roda de samba, levando a puleira Ô saculeja, ô saculeja Ô saculeja, ô saculeja Eita mãe E o molejo do corpo não é brincadeira Na roda de samba, levando a puleira Ô saculeja, ô saculeja Ô saculeja Eita mãe Olha, hits aí Alô, minha galera Isso é mega hits E essa vai bater em todos os paredões Vambora Ei, mamãe Você não era nada aquilo que eu estava querendo Só que não Ô só que não Vive falando pras suas amigas que eu não sou o cara Só que não Ô só que não E você não era nada aquilo que eu estava querendo Só que não Só que não Vive falando pras suas amigas que eu não sou o cara Só que não Só que não Só que não Escreve dos livros Ô só que não 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 E vive falando pras suas amigas que eu não sou o cara Só que não Só que não Você até queria tentou me esquecer Mas você só Mas você só sabe dizer Só que não Eu também queria tenter te esquecer Mas quando eu te vejo fico louco de prazer Só que Só que Só que Só que não Só que não Hoje até te esquecer Mas quando eu te vejo Eu não confo de prazer Soque, soque, todo mundo vai, todo mundo vai Soque, 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 soque Ou soque não, ou soque não Ou soque, 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 soque Só que não, ou soque não Esse que, SQN, soque não, hein Soque, 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 soque não, soque, 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 soque Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.